Fala galera, a pedido de vocês, estamos aqui para Friday Night Funkin' e hoje não podia se não podia para se retornar com Friday Night Funkin' um molde melhor do que essa lenda chamada Friday Night Funkin' Neo, mano, meu amigo do céu, esse molde é a coisa mais linda do mundo para quem não lembra, eu joguei o molde Neo já faz um tempo e agora lançou uma atualização que conta que conta com o molde do It, cara também tem isso aqui para nós depois, tem isso aqui, caso vocês queiram Carol Free, ela é a estrutura de Neo e tem o molde do Magic também Neo, mano se vocês quiserem aí, não se faz, mano, mas hoje aqui é balista que é o cabecinha de bomba, é o cabecinha de, o cabecinha de bomba instalada louca, vambora aí, eu não vou, e eu vou te jogar segurando, tá? Hey! Hey! Are you doing it? The Night Rising, yes, it's me! What do you want? Você precisa de ajuda, urgente, cara! Você é louco na cabeça! Help me for what? O Daddy Riddle do Lemo Demon, nossa, cara, velho! Não! Vamos logo, vai! Só vou deixar se for o cutscene! Só vou deixar se for o cutscene, então, bora para a primeira música! Carta vez do João Guimarães nesse vídeo, viu? Tchau! 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 Lembrando, eu não conheço nada do mob, Música 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 Tira vibrazione Música Meu Deus, lindo mano, caramba véi, música linda do caralho, meu Deus, caralho que música linda mano, mano do céu véi, eu faço o momento de jogar ela de novo, mas temos que ir pra próxima, vamos lá, over here, Neo, meu Deus do céu véi, Música 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 Obrigado.